Música Pô, entramos aqui na América aqui, ver se achava alguma coisa do Brasil, uma lojinha aqui né Pô, não entrou na América, não saiu na Grécia aqui, não achava nenhuma Tailândia, partiu, Miami, vou pra Miami ali, pra Tailândia agora A lojinha do Brasil aqui, nadinha, nada, achei um café com uma zarara desenhada, mas nem era Oh, o show, vamos ver, vamos ver Olha que bonito, o caramba Caramba, olha isso Olha isso, as colores, as colores Não, né? Tem que ir ao Lau, só pra vocês saberem. Zalei. Veja esse design. Muito bonito. Tem umas águas. Apontam os guichões da água ali. E tem quebrado a torneira. Oh, um Pegasus.